Em Olinda, um incêndio destruiu uma lanchonete no bairro dos Boutrins. Era fonte de renda para uma família que agora precisa muito de ajuda para recomeçar. As paredes manchadas e alguns poucos produtos foram as únicas coisas que restaram da lanchonete. O estabelecimento comercial, que fica no bairro dos Boutrins, em Olinda, pegou fogo na noite do último domingo. As chamas começaram em um botijão de gás e logo tomaram conta do local. Com medo de uma explosão, Sayonara, proprietária da lanchonete, só teve tempo de sair com os filhos. Já pertinho de fechar e de repente a gente sentiu um mau cheiro de gás. Mesmo assim, a gente deu uma olhadinha no botijão e estava tudo tranquilo. Mas, de repente, começou a sair muito fogo do botijão. Estava eu, meu filho e minha filha dentro. Meu marido tinha vindo aqui fora fazer uma entrega. E então, quando a gente percebeu, o fogo já estava no botijão. Então, o primeiro pensamento da gente foi sair, que achamos que iria explodir tudo, né? E, na verdade, não explodiu. Mas aí, a gente ficou com tanto medo que a gente ficou com medo até de jogar água. Porque, se a gente jogar água, vai ser pior ainda. Então, a atitude da gente foi só sair, só correr. Além das mercadorias, Sayonara perdeu eletrodomésticos, dois freezers, uma televisão, uma geladeira, um ar-condicionado e um fogão industrial. A estrutura também ficou comprometida, fazendo com que o prejuízo passasse dos 50 mil reais. O estabelecimento funcionava aqui na rua Amaragi há cerca de quatro meses. E era a única forma de sustento da família. Foi em 20 minutos, acabou tudo. 20 minutos certinho, porque o bombeiro chegou em 25 minutos. E antes deles chegarem, a comunidade disse, não, vamos fazer alguma coisa. Vamos tentar jogar água. E a gente jogou para ver se recuperava alguma coisa. Mas, infelizmente, não sobrou nada. Para tentar reconstruir o local, a comerciante lançou uma vaquinha na internet. O objetivo é conseguir o valor necessário para uma reforma e repor os itens que foram perdidos. A gente vai ter que demolir, reconstruir tudo novamente. Infelizmente, comprar todos os eletrodomésticos novamente. A intenção da gente, a gente fez uma vaquinha, é para isso. Para a gente arrecadar, para a gente construir tudo de novo e começar tudo de novo. Estou funcionando na minha casa, na cozinha da minha casa. Porque também a gente não pode parar, que era o único sustento da gente. E, assim, ainda tem algumas mercadorias lá na minha freezer, lá em cima. E a gente, com o que tem, um pouquinho que tem, a gente comprou mais alguma coisa para a gente não parar. O que a gente puder, vendendo e arrecadando e vendendo. E vamos seguir em frente. Tristeza danada, né, gente? O telefone está aí na tela. Um comerciante, um empresário, qualquer pessoa que possa ajudar essa família a recomeçar. O telefone é esse, ó. 99375 1643. Então, o telefone está aí na tela. A CIDADE NO BRASIL